Música Bem ao longe vi a multidão Recebi a Jesus de Nazaré Pude perceber em meu coração O desejo de tocá-lo pela fé Tanto tempo faz, tudo já gastei Me restou somente crer Basta tão somente eu lhe tocar Este mal sarada eu serei Um toque na ola do Teu manto Faz o milagre acontecer Um toque de fé Cessou o meu pranto E vi transportar do Teu poder Um toque na ola do Teu manto E a minha vida transformou E o maior milagre foi ouvir Filha, vá em paz A Tua fé Te salvou Tanto tempo faz, tudo já gastei Me restou somente crer Basta tão somente eu lhe tocar Este mal sarada eu serei O toque na ola do Teu manto Faz o milagre acontecer O toque de fé Cessou o meu pranto E vi transportar do Teu poder O toque na ola do Teu manto E a minha vida transformou O maior milagre foi ouvir Filha, vai em paz A Tua fé Te salvou O toque na ola do Teu manto Faz o milagre acontecer O toque de fé Cessou o meu pranto E vi transportar do Teu poder O toque na ola do Teu manto E a minha vida transformou E o maior milagre foi ouvir Filha, vai em paz A Tua fé Te salvou A Tua fé te salvou E a minha vida transformou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL